Ah, se vocês pudessem ouvir o que eu disse a Deus hoje! É muito duro! Meus amados, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite! Não sei qual é a hora que você vai assistir esse vídeo. Quero que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, desejo tudo de bom pra você, tá bom? Muito obrigado aos novos inscritos do canal, você que está chegando, se inscrevendo, que Deus te abençoe, tá certo? Se você ama falso profeta, você defende eles, não se inscreva no canal, não. Mas se você gosta da verdade e você está cansado, está cansada de ver o povo fazendo isso com o evangelho de Deus, usando pra enganar as pessoas e tirando tudo que ela tem? Tirando tudo que as pessoas têm pra sustentar um pastor com salário de 200 mil reais aqui em Pernambuco? É isso aí. E ele tá chorando, ele tá desesperado. Será que ele vai entregar? Será que ele vai entregar a presidência da Igreja Assembleia de Deus? Será que ele vai ter humildade de sentar e ser disciplinado? É. Pastor Ailton, o bichinho tá chorando. Cristo, ele tá bebendo um cálice. É. Tá bebendo um cálice. E o coitado tá recebendo somente, segundo informações, 200 mil reais por mês. Que tristeza. Ele tá sendo perseguido, irmão. É. Uma perseguição muito grande na vida dele. É. Muito grande a perseguição. 200 mil reais por mês. Qual é a perseguição? Olha os vídeos. Que as pessoas fazem denunciando esse absurdo. Isso é perseguição pra ele. Perseguição, quem sofreu foi Paulo, Pedro, João Batista. É, irmão. A pessoa com 200 mil reais, mansões, carro de luxo, do bom e do melhor, tem a cara de pau. Ei, irmão. Tem a cara de pau de fazer um vídeo chorando. Porque tá doendo. Tá doendo. 200 mil reais no bolso todo mês. Tá doendo. É injusto. Certo ele fazer o que fizeram com os idosos da Igreja Assembleia de Deus. Mandar as pessoas ir lá, os ombreiros ir lá, na casa do idoso, no tempo da pandemia, e tirar o dinheiro do idoso. Tirar a lã da ovelha dentro da casa dela. Vocês vão lá levar a santa ceia. E vocês levam a máquina. Se tiver alguma pessoa perto, vocês ficam calados. Mas é pra ir quando o idoso estiver sozinho. Só ele. Aí você leva a máquina e cobra o dismo e a oferta e dá a santa ceia a ele. Olha o absurdo. Nesse tempo aí, tem idosos aí, precisando de ajuda. Aí esse cidadão manda a pessoa ir na casa do idoso, na casa do idoso, colocando a vida do idoso em risco. Pra tirar o dinheiro da pessoa dentro de casa. Tirar a lã das ovelhas dentro de casa. Aí esse cidadão agora faz um vídeo chorando. Tá doendo. Eu não falei com Deus. Meu irmão, eu recebendo 200 mil reais por mês. Pode fazer vídeo pra minha vontade aí. 200 mil por mês. Meu filho, mais 100 mil. Minha esposa, mais 70, 80 mil. Fique à vontade pra fazer vídeo pra mim todo mês. Minha família tá estruturada. Tá comendo do bom e do melhor. Eu viajo pra vários países a hora que eu quero, que nem ele faz. Foge das audiências e veio viajando. Quem devia tá chorando era eu, pastor Alílton. Que o senhor me processou me acusando de uma coisa que eu não fiz. Os irmãos aí que tão lhe denunciando, eles têm prova dos absurdos que o senhor comete na Igreja Assembleia de Deus. Quem devia tá chorando era eu. Que tô aqui dentro da minha casa, fazendo meus vídeos aqui pra ganhar o pão de cada dia aqui. Pra sustentar minha família. Aí eu sou processado, recebo um oficial de justiça aqui na minha casa, mandado do senhor aí. Que o senhor tem me processado, me acusando de ter feito o alto idósio espalhado pela cidade do Recife. Onde eu nem sabia disso que estava acontecendo. Vim saber depois que fui processado. Agora os alto idósio fazendo perguntas, o senhor responda as perguntas, irmão. Responda, pastor. O senhor tá chorando, recebendo 200 mil por mês, pastor. E os assalariado aí, os irmãozinhos da sua igreja, que saem pra trabalhar de manhã, volta à noite. Pegando ônibus lotado, metrô, colocando sua vida em risco. Pra ganhar um salário mínimo por mês, tendo que pagar água, luz e aluguel e cuidar dos seus filhos. E ainda o senhor tira dinheiro deles. Obriga eles a dar dízimo e obriga eles a dar oferta na igreja. Porque tem que estar chorando essas pessoas. Agora muitos desses gostam disso. Muitas pessoas gostam de ser enganadas. Muitas pessoas escolheram barra a base no lugar de Jesus. E muitas pessoas estão fazendo isso. Ficam contra os irmãos aí que estão se levantando pra pregar a palavra e mostrar a verdade. Pra apoiar os falsos profetas, enganadores que tiram dinheiro dessas pessoas. É. Eu vejo agora pessoas aqui da Assembleia, irmão, passando necessidade. Tô ouvindo passando necessidade. E às vezes, nos procura. Irmão, eu tô passando necessidade. Muitas vezes, eu tirei de dentro da minha casa pra ajudar. Mas se eu ver pessoas aqui agora, daqui da Assembleia de Deus, passando necessidade. E vim falar comigo. Eu vou ser curto e grosso. Você congrega aonde? Na Assembleia de Deus. Vá lá e peça dinheiro a seu pastor. Peça dinheiro a seu pastor. Sabe por quê, irmão? Quando a gente vem aqui mostrar a verdade. Pregar contra o engano. Essas pessoas não nos ouvem. E muitas vezes nos ofendem aqui no comentário. Nos ofendem aqui no comentário. Muita gente diz. Eu acho que é bom que ele te processou. Tu acha bom, hein? Tu acha bom? Mas ele já tentou fazer com uma audiência de reconciliação. É. Vai achar bom que eu vou até o fim com o processo com ele. Vamos ver quem vai ganhar. Eu vou até o fim. Vamos ver quem vai ganhar. Viu? Me encaluniou. Agora aguenta as consequências. Veja esse vídeo aqui do bichinho chorando. Vou colocar aqui o vídeo pra vocês analisarem o choro dele. Porque ele tá bebendo cálice de 200 mil reais por mês no bolso. Cadê? Tem uma dose desse cálice pra mim, não? Me dêem uma dose, rapaz. É. Me dêem uma dose. Os trabalhadores recebendo mil e poucos reais por mês aí. Não tão achando ruim? É. Ouçam isso aí. Vejam isso aí, irmão. A gente não quer beber este cálice porque este cálice dói. Este cálice dói. Ah, se vocês pudessem ouvir o que eu disse a Deus hoje. É muito duro. É muito duro. O cálice é a marca. Realmente é de partir o coração. Pastor, me manda o número do seu pix, pastor. Que eu vou tentar fazer um empréstimo no banco pra depositar um dinheirinho pro senhor. Pra esse cálice ficar mais doce. Rapaz, olha, você vê a palavra de Deus aí. O sofrimento de Jesus, dos discípulos de Cristo. Passando até fome, sede e frio pelo evangelho. Uma perseguição terrível. Sendo preso. Humilhações. Aí aparece um cidadão recebendo duzentos mil reais por mês. Dizendo que tá bebendo um cálice amargo, irmão. Em nome de Jesus eu não consigo entender. Meu lado esquerdo do cérebro não consegue entender isso. E pessoas embaixo chorando. Meu Deus, nosso pastor. Jesus, bichinho. Passando fome dentro de casa. Não tenho o que comer. Que nem uma cidadão fez um vídeo aí. Pedindo dinheiro às pessoas. Porque era aniversário, ela pedindo dinheiro às pessoas. Depois ela mostrou a geladeira. Olha aqui. Queijo do mais caro que tem. Queijo do mais caro que tem. Eu vou aqui no mercado, compro as verduras. Eu mesmo corto aqui dentro de casa, viu? Eu mesmo corto pra fazer meu almoço, minhas coisas. As verduras já toda picadinha dentro do saquinho. Tudo filé de peixe. Tudo bem organizado. Pra não ter trabalho de ir pra beira... É... Pra não ter trabalho de ficar ali cortando a verdurinha. Já tudo cortadinho. Filézinho de peixe já daquele jeitinho. Bem preparado. Já preparado. Só botar na assadeira. Assar tudo direitinho. E as pessoas passando fome baixo. Amém, irmão. É isso aí, meu. Meu irmão, vocês não têm... Vocês não têm noção, não, é? Vocês não observam isso, não? As pessoas zombam da cara de vocês, na cara dura. O pastor aí... Passa com um carrão... Um carrão de não sei quantos mil reais. Segurança aí do lado dele. E vocês estão lá no sol quente, trabalhando. E vocês de ali já valem um homem de Deus. E vocês acham que isso é certo. Não pregamos contra homem de Deus aqui, nem contra pastor. A gente prega aqui contra um engano. É um absurdo um pastor receber um salário de duzentos mil reais. Isso é um absurdo. É um absurdo. Está errado. Esse dinheiro é para cuidar das pessoas, dos órfãos e viúvas. Isso é um absurdo. Se você concorda, amém. Quando você receber, pegue todo o seu dinheiro e dê a ele. Está certo? Mas a gente aqui não concorda com isso e a gente também não vai ficar calado. E outra coisa, eu não sou santo. Não me siga não, siga Jesus. Viu? O exemplo para a sua vida é Jesus Cristo. Não é Eric não, viu? É Jesus. Está certo que eu sou pecador, sou cheio de defeito. Mas eu não tenho um defeito. Esse defeito eu não carrego. Esse pecado eu não carrego nas minhas costas. De usar a palavra de Deus para tirar dinheiro de pessoas humildes e simples. E podia ser até rica. Isso está errado. Está bom? É um absurdo o pastor recebendo 200 mil reais por mês e chorando, dizendo que está sendo perseguido. Me dá 10 mil por mês aí e me persegue aí. Faz vídeo para mim todo dia. Vai. Só quero 10 mil. Pronto. Me dá 5. Pronto. Me dá 5. Pode me perseguir todo dia aí. Faça um vídeo atrás de outro para mim. Pode fazer de manhã até de noite vídeo para mim. Falando mal de mil o que você quiser. Me dê 5 mil reais todo mês para mim. Eu prometo que eu não vou nem tocar no seu nome. E todo vídeo que eu fizer para você eu lhe elogio. É. Ô, meu irmão. Está na hora do povo de Deus se acordar, né? Em nome de Jesus, viu? Tá bom? A verdade está aí. Siga quem quiser. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Amo vocês. À noite, 21 horas, live. Deus abençoe. Deus abençoe.